Sabadão Eu chamei as meninas, só não selecionava Capas top que existe, até faz bandcast Eu mandei um conto, eu disse é sabadão Fim de semana chegou Rolava a barra na chancla do meu avô Sabadão, fim de semana chegou Rolava a barra na chancla do meu avô Disse é sabadão, fim de semana chegou Rolava a barra na chancla do meu avô E pra rolar, olha garçom, tô cheirando Rolava a barra na chancla do meu avô Não pode ceder, vai Celso Acabou, seu filho, chega aí Rolava a barra na chancla do meu avô Rolava a barra na chancla do meu avô Rolava a barra na chancla do meu avô E pra ser diferente, só o que tô comentando Galera tá no clima, tá tudo esquemado, sabe? Nós falaram, achando todo mundo combinado Eu sei meu parentão, já comprei a bebida Mandei cheia a piscina, já jamei as meninas Ó, se ela já nexta nas a mais top que existe Até pra sua niké, chamei tudinho Vai, vai Dizem, é sabadão, fim de semana chegou Rolava a barra na chancla do meu avô Rolava a barra na chancla do meu avô É sabadão, fim de semana chegou Rolava a barra na chancla do meu avô Sabadão, fim de semana chegou Vai rolar a barra na chancla do meu avô Oi, foi Calma, telepana, aqui a boca, calma Parecia o seu telefone Olha, cara Cara, já Eita, música Sucesso do GD Pensa, vai Você deve tá imaginando Que já encontrei outra pessoa E me apaixonei, me entreguei E você se tornou passado Deve tá pensando que eu tô bem E tô feliz e recuperado Agora vou dizer se quer mesmo saber Você não tá pensando errado Agora pensa Eu aqui amando em cima da cama Cade nesse amor Agora pensa Pensa é daquele jeito Passando amor Pensa Pensa agora Em tudo que você perdeu Pensa Agora pensa Agora pensa E me apaixonei Me entreguei E você se tornou passado Deve tá pensando que eu tô bem Que tô feliz e recuperado Que tô feliz e recuperado Agora vou dizer se quer mesmo saber Você não tá pensando errado Agora pensa Agora pensa Agora pensa 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 é daquele jeito Fazendo amor Pensa Pensa Agora Em tudo que você perdeu Pensa Agora Pensa 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 Fria! Não aguento essa desculpa, deixa de ideia maluca, com você tá certo ou não Eu tentei uma, duas, três e várias vezes conversar Sabe a hora que ninguém tem mais o que falar Não aguento essa desculpa, deixa de ideia maluca, com você tá certo ou não Eu tentei uma, duas, três e várias vezes conversar Sabe a hora que ninguém tem mais o que falar Papo reto se perdão, nós dois juntos sem noção, é melhor terminar Pode ser meninice, mas é maluquice, a gente continua Já cansei de brigar, se liga, você não aprendeu Tô pronto pra beber, pra ria, o bombeou, perdeu Já me sei que deixasse de mar, você vacilou Agora que tô caindo na par, você se tocou Não aguento essa desculpa, deixa de ideia maluca, com você tá certo ou não Eu tentei uma, duas vezes, várias vezes conversar Sabe a hora que ninguém tem mais o que falar Não aguento essa desculpa, deixa de ideia maluca, com você tá certo ou não Eu tentei uma, duas, três e várias vezes conversar Sabe a hora que ninguém tem mais o que falar Papo reto se perdão, nós dois juntos sem noção, é melhor terminar Pode ser meninice, mas é maluquice, a gente continua Já cansei de brigar, se liga, você não aprendeu Tô pronto pra beber, pra ria, o bombeou, perdeu Já me sei que deixasse de mar, você vacilou Agora que tô caindo na par, você se tocou Já cansei de brigar, de liga, você não aprendeu Tô pronto pra beber, pra ria, o bombeou, perdeu Já me sei que deixasse de mar, você vacilou Agora que tô caindo na par, você se tocou Oi menino! Se é sucesso, GD! Pacis.com, que a gente tem gravações Diego! Tem vinte cedezas Sim! Trâmida J9 Prato favorito Meu nome é da Lua, sou Fosca.com Ei! Sim! É, não tô ligando, faz o que quiser Se me encontrar, fingir que não me viu Deixa o meu coração vazio Pra outra mulher A partir de agora eu vou voltar Dos meus amigos pra farra pro bar E o meu motivo pra mudar Acabou de acabar O que, o que, o que, o que, o que, o que Eu fui pra bala que é meio piseiro Fechei umas pontas que batam vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro vermelho E quando eu acho que eu tô te esquecendo Mas eu ainda me vejo com você É, não tô ligando, faz o que quiser Se me encontrar, fingir que não me viu Deixa o meu coração vazio Pra outra mulher A partir de agora eu vou voltar Dos meus amigos pra farra pro bar E meu motivo pra mudar Acabou de acabar Eu tô pra baladinha meio piseiro Fechei umas pontas que batam vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro vermelho E quando eu acho que eu tô te esquecendo Mas eu ainda me vejo com você Eu fui pra baladinha meio piseiro Fechei umas pontas que batam vermelho Mas eu ainda me vejo com você Eu passo o dia inteiro vermelho E quando eu acho que eu tô te esquecendo Mas eu ainda me vejo com você Eu faço o dia inteiro vermelho Eu acho que eu tô te esquecendo Eu já faço o meu coração E quando eu acho que eu tô te esquecendo Sua música é do gol A nova onda do momento Que já virou sensação Estourado na balada Essa onda tá querendo O jeito que inventou Aponta pra não ouvir perguntas Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo Tá querendo, eu tô querendo Tá querendo o que eu sou Tá querendo, eu tô querendo Me avisa, tu tá ou não tá? Fica bem o que eu... Nossa, o inglês de Deus Amorzinho, amém, puxou aí Vai, me encher Vamos, vamos, vamos A nova onda do momento Que já virou sensação Estourado na balada Estreve no paredão Essa onda tá querendo O cara que inventou Fala, bufinha Vai, me, assina Tô querendo, eu tô querendo Cláudio Céu Tchau, tchau, tchau Mas o pai dela quer saber, a mãe dela quer saber Porque a filha tá de cama, chora e não quer mais comer Mas se eu for me compensar, minha família vai saber Porque na noite passada, ela chorou de prazer Seu delegado, me prenda por favor Eu sou o culpado, foi eu quem matei ela Na salina cozinha, eu disse então minha bonequinha Na salina cozinha, eu disse então minha bonequinha Na salina cozinha, eu disse então minha bonequinha Na salina, só quem é culpado dança com a gente assim, vai, vai Mas o pai dela quer saber, a mãe dela quer saber Porque a filha tá de cama, chora e não quer mais comer Mas se eu for me compensar, minha família vai saber Porque na noite passada, ela quer um chorou de prazer Seu delegado, me prenda por favor Eu sou o culpado, foi eu quem matei ela Na salina cozinha, eu disse então minha bonequinha Ô 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 Ai, neto do maior solo Fique bem, é Olha o pé, tá lá O jeito O que é que abraço de mim O culpado, ele é o culpado, eu sou também Aham, aham, aham O que? Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo te agosto de saudade E teu beijo me era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar De você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Sem que eu guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrega comigo ou quanto que a gente Tira lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Eu esqueci você Tô ligando em plena madrugada E te acordando pra dizer Eu esqueci você Eu já nem lembro mais Que teu beijo te agosto de saudade E o perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Eu te ligo na mesa de um bar Se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer Esse dia chegou e acabou de chegar Sem que eu guardo lembrança de nós Na memória do meu celular Se carrega comigo ou quanto que a gente Tira lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar Lembrar que eu te esqueci Tira lá na beira do mar Tira lá na beira do mar Tira lá na beira do mar Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela tá por cima, mas se perde ela Sucesso o nome do Jogê Agora é o parceiro Diego de Alagoela Sim, Diego de Sonho Você é muita coisa, esse amor meia boca Pensa um pouco em você, vê se para de sofrer Você é muito veneno, fazemos mais ou menos Esquece ele já era, já já você soubera Bota outra dose e mistura que é bom E se quiser beijar depois, retorpe o seu batom Mostra seu talento, capricha Tá todo mundo vendo Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela tá por cima, mas se perde ela Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela tá por cima, mas se perde ela desce Vai, Camilê Vai, Camilê Vai, Camilê Tchau Você é muita coisa, esse amor meia boca Pensa um pouco em você, vê se para de sofrer Você é muito veneno, pra esse amor se mais ou menos Esquece ele já era, já já você soubera Bota outra dose e mistura que é bom E se quiser beijar depois, retorpe o seu batom Mostra seu talento, capricha Tá todo mundo vendo Bate palminha pra ela que ela desce Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela tá por cima, mas se perde ela Bate palminha pra ela que ela desce Ela merece Ela merece Ela tá por cima, mas se perde ela desce Desce, desce, desce Desce, desce O sucesso do GD Pra gente, ela, goela Fabriani Niques GD Trilogia Eu vou comprar um medidor Pra mim que a safadeza Vou levar para o forró Coloca na minha mesa Sim, o quê? Oi, safadeza, level um Oi, treme o bumbum Oi, treme o bumbum E safadeza, level dois Balança depois, balança depois Safadeza, level três Desce, um, confio, dois Tudo junto de uma vez Safadeza, level quatro O quê? Bota a mão na cabeça E desce em baixo Embaixo Bota a mão na cabeça E desce em baixo Embaixo Bota a mão na cabeça E desce em baixo Vai, filha, desce, filha Bota a mão na cabeça E desce em baixo Embaixo Bota os ninjas de quatro Eu vou comprar um medidor Pra mim que a safadeza Vou levar para o forró Coloca na minha mesa E desce em baixo Diz aí, o quê? O quê? Pois, safadeza, level um Oi, treme o bumbum Oi, treme o bumbum E safadeza, level dois Balança depois Balança depois Safadeza, level três Faz o bumbum Dois, tudo junto de uma vez Só faz novinha Alésio, quatro Trouxe Sim Bota a mão na cabeça E desce em baixo Embaixo Bota a mão na cabeça Desce em baixo Desce, desce, desce Desce Olha só o Henrique do GD Vem que vem Bonito Tô com a animação, hein Parceiro Pérdiga Barreira com os olhos Bate O quê? Javi 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 Vidro fumeiro Rolando Vários becks Sou no último volume Escutando filé Beguete Do jeito que elas gostam Eu tô marrento demais O menor sacado É o que Sássique Para as danadinhas Do cocatinho do pai 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 Vidro fumeiro Rolando Vários becks Sou no último volume Escutando Belebre Do jeito que elas gastam Eu tô marrento demais O menor sacado É o que dissatisfaz Fazer ela sentir prazer Na linguagem Segunda Mais Não sei de tudo Deixar eu com gostinho De quero mais Dei um lance Nela Homem Já tá querendo mais Escuta o GD Que é o que Sássique Várias danadinhas Do cocatinho do pai Várias danadinhas Do cocatinho do pai Várias danadinhas Do cocatinho do pai Várias danadinhas MC Pichão Go! Vai! Vai! Bora! C10! 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 Vidro fumeiro Rolando Vários becks Sou no último volume Escutando Belebre Rádio Do jeito que elas gostam Eu tô marrento demais O menor sacado É o que dissatisfaz Fazer ela sentir prazer Da linguagem Se contrário Toma C tema E deixa com gostinho Pai Vem que vem E já tá querendo mais Escuta o GD Que é o que Sássique Várias danadinhas Do cocatinho do pai Várias danadinhas Do cocatinho do pai Várias danadinhas Do cocatinho do pai Para a janatinha, tchau, tchau Oi, o quê? Em cima e em cima, não sei lá E aí, filho? Cê é gerente Sozinho, muito abertente, né? Tchau, tchau, tchau Sou músico, boto, pô Ixi Olha só Quem diria estar aqui Te olhando e te tocando Nem parece existir Olha só Que ironia do destino Desde o tempo de menino Amava te ver sorrir E em meus sonhos Sabes que Eu te chamei Um anjo meu Graças a Deus Eu te encontrei Várias se anjo, mas não tem asas Fortuna e beleza tem Quando me olhas Fico sem raça Teu sorriso lindo me faz tão bem Parece anjo, mas não tem asas Meu povo me deixa no céu Para o Chaminho, Bertinho A boca de casa E cocarinho me dá seu mel E hoje seus hon бросando E para o Chaminho Sucesso嫁 pra grito Lamünden Forro norce E olha só E moço Ou-vindo-a-trange Eu me trouxe no amanhã E morce E não sal traders Ou-vindo-a-tá-tá-tá-tá-tá E rapaz Muito bem Eu nãoounded E higher E agora Não sei É Isso é Não sei Eu não sei Cor haga Que cena mais linda Será que estou atrapalhando um casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol contra a guarda-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Fazendo a minha copa ali essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Fazendo a minha copa ali essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Eu não me abro para essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Eu não abro para essa noite de prazer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Fazendo a minha copa ali essa noite de prazer E pra ajudar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Eu sei se dá na cara derrubado em você Venomia trabalha essa noite de prazer É que me ensaça Tome aqui uns cinquenta reais Ei! Ei, que musicão! É telegramações Se a gente é trilogia Tome aqui uns cinquenta reais Sim! Os rios chegou Chegou, hein? Que história é esse, Jeff Beats? Que história é novo, seis? Daqui a quem não me sonhei E o cd? Me liguei telefone e deu que chamou tal, mas eu não me esqueci Eu fiquei balançado com o meu visual Você me fala de não, mas eu te provo que sim Você do vida se é bom, e eu te mostro o meu fim Eu sei que você me quer, e agora eu sinto no ar Só que você não me aceita, sem antes que tu via, então Chegada, hein, que que é isso, hein, que coisa louca Mas só diga, cheguei, vou me apaixonar Chegada, hein, que que é isso, hein, que coisa louca Mas só diga, cheguei, vou me apaixonar Chegada, hein, que que é isso, hein, que coisa louca Mas só diga, cheguei, vou me apaixonar Brunão do Recife, que que é isso Vigia da cebola, Big Ben, ô, Gui MC Bici, Amorim, vai Você comeu, bora o Átila, dia do seu padrão Você tem que dizer nada Na química louca é paranormal, do além do além Inclusive eu sou do conselho, tem uma nua Bom, vem, 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 vem Te liguei o telefone e deixei o postal Mas eu não me esqueci, eu fiquei balançado com teu visual Você me fala que não, mas eu te provo que sim Você do vida, cê é bom, e eu te mostro o meu fim Eu sei que você me quer, e agora eu sinto no ar Já que você não aceita, sem antes que tu via, então Eu tô chegado, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só diga, cheguei, vou me apaixonar Tô chegado, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só diga, cheguei, vou me apaixonar Tô chegado, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só diga, cheguei, vou me apaixonar E não Carbosa Coisa louca Sim! Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar É, eu que só tava limitando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor, tanto Tanto tempo A gente se perdendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Que aconteceu Mas na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Mas se soubesse eu pego antes Nós já sempre somos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Mas se soubesse eu pego antes Nós já sempre somos bons amantes É o fim daquele medo bobo Já sabe quem já fica? Bora! Vamos no Recife! Música 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 Pra negar, orgulho de férias, querido Pô, eu curte pra botar, vai, 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 vai Mas se não passa, rebola, vai A luta, querendo, subindo e descendo Quem é isso aí, papai? Olha ela, olha ela Pai, eu chaco, tiro a pavela Olha ela, olha ela Subindo e descendo Quem é isso aí, papai? Olha ela, olha ela Sacudindo a pavela Olha ela, olha ela Subindo e descendo Pai, pai, F, elevações, Kelly, sim, gravações Assista o documento, já Saci é um minuto, que é um minuto, é um minuto Para o ágil, a sapatão de erro Ô, Felipe O gol E aí, filha Carreira Diego Vários homens, bomba, 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 bomba Aqui, várias tudo Bomba, 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 bomba Marte Vários homens, bomba, bomba, bomba Aqui Vários homens, bomba, bomba, bomba toolbox Faça o GT tá pico A, tá tipo o bumbum, danada Faça o GT tá tipo o bumbum e as minas tarefas com granada Bora Coleno, Ok 그럼 Fala Camilinho, meu bolinho Vá, vô, 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 vô. Vá, vô, 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 vô. Vá, vô, 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 vô. Vá, 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 vô, 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 vô. Vá, vô, 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 vô. Vá, vô, vô. Eu vou ser um dia Olhei pra ver que em mim tava tudo vazio Perguntei pro silêncio cadê você aqui A estreia aceita que você fez saltar Tanto que eu percebi quando aquele cara te cumprimentou Desde o seu telefone você passou Deu um beijo no seu rosto Diz até daqui a pouco E longe eu entendi Você não é mulher pra mim Eu não sou homem pra você Eu gostei de morrer Eu tava viajando e eu pensei em namorar Toma, você não vale nem o risco Eu mesmo me corrego e puro Eu não sou homem pra você Eu gostei de morrer Eu tava viajando e eu pensei em namorar Toma, você não vale nem o risco Vai lá, partida do Gê, desce o céu Bora, Goiânia, ô Goiânia Bora, Blanesa, Lessa, Maicon Bom dia, ó, Maricinha, PG Pra galera, bacana, pra gente Vitinho Tchau Pra levar até de mim tava tudo vazio Eu perguntei pro silêncio cadê você aqui Estrela sem dar pra sempre e soltar Da noite eu percebi com aquele cara de cumprimento Desde o seu telefone você passou Deu um beijo no seu rosto Diz até daqui a pouco E longe eu entendi Você não é mulher pra mim Eu não sou homem pra você Eu gostei de morrer Eu tava viajando e eu pensei em namorar Toma, você não vale nem o risco Eu mesmo me corrego e puro Eu não sou homem pra você Eu gostei de morrer Eu tava viajando e eu pensei em namorar Toma, você não vale nem o risco Eu vou viajando e eu pensei em namorar Toma, você não vale nem o risco Eu vou viajando e eu pensei em namorar Toma, você não vale nem o risco Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Prefiro ter um som ligado Com o litro do lado fazendo besteira Do queijo de mal amado E peça de casa em plena sexta-feira Olha que eu quero ver um dia amanhecendo Galera bebendo, gente, eu gosto Essa vida eu não lavo Essa vida eu não trovo Olha que eu quero ver um dia amanhecendo Galera bebendo, gente, eu gosto Essa vida eu não lavo Essa vida eu não trovo Eu não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Prefiro ter um som ligado Com o litro do lado fazendo besteira Do queijo de mal amado E peça de casa em plena sexta-feira E eu quero ver um dia amanhecendo Que a galera bebendo é disso agora Essa vida eu não lavo Essa vida eu não trovo Eu quero ver um dia amanhecendo Que a galera bebendo é disso que eu gosto Essa vida eu não lavo Eu não trovo Eu não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da farra Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Vai, parece que a galera Olha, olha que essa da beleza Sim, o quê? Sim, vai lá e foms Aí sim, maravilha e seja eu minto Vá, não, você tem Vá, não, você tem Vai, sur Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar O meu nosso inimigo, meus amigos da balada Eu comprando o seu pente, eles bebendo cachaça Hoje é meu amigo, não dá certo não É melhor mexer comigo, eu tô do que com o coração Meus amigos solteiros, tava ficando louco Na hora de beber, meus amigos solteiros Tava ficando louco Eu tô soltendo de novo Eu já me solteiro, eu tava ficando louco Bora beber, eu tô soltendo de novo Eu já tava ficando louco Bora beber, eu tô soltendo de novo Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei de mim, meus amigos da balada Eu tomando o seu pente, eles bebendo cachaça Hoje é meu amigo, não dá certo não É melhor mexer comigo, eu tô do que com o coração Eu tô soltendo de novo Eu tô soltendo de novo Eu tava ficando louco Para beber, eu tô soltendo de novo Eu só me solteiro, eu tava ficando louco Eu tô soltendo de novo Para beber, eu tô soltendo de novo Eu já me solteiro, eu tava ficando louco Eu tô soltendo de novo Alô, canal Finais Que certo de outubro eu tô aí Mas eu não vou embora, hein Eu sou sem limite, é GD Só não vencer Vai, que Vai, a batida do G2 Uma venda linda mil Ninguém é de ninguém Festa universitária Hora pra acabar, não tem As cartas são as topas, não tem na diferente Oxe, eu não vou embora Canta, 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 canta Eu, eu não vou embora Eu, eu não vou embora Eu, eu não vou embora Eu, 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 eu não vou embora Claro que eu, eu não vou embora Claro que eu não vou embora Claro que eu não vou embora Eu tô no canal Feira É isso Sempre me dobrou Sim Cheguei ali Vou ficar Aqui é sem limite Cheguei ali Tchau!